Oi pessoal, tudo bem? Voltamos. Então no vídeo de hoje a gente vai seguir o tratamento do nosso modelo. Semana passada a gente fez a técnica de mechas nela com raiz esfumada e hoje nós fizemos um tratamento com todos os produtos da linha Olenca. Utilizamos shampoo hidratante, máscara de neutralização, reconstrução, hidratação e nutrição. Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como a gente fez esse cronograma capilar completo. Bom, eu iniciei utilizando então o shampoo de tratamento, especialidades da Olenca. Ele proporciona uma experiência agradável e purificante ao mesmo tempo, porque ele é anti-ressecamento, ele é um shampoo que já é hidratante. Contém os ativos de óleo de argã, macadâmia, nanoqueratina e panthenol. Ele faz uma limpeza hidratante e também ajuda no fortalecimento dos fios. Agora eu utilizo a Royal Finish, que é uma máscara de finalização química universal, que contém 21 aminoácidos e óleos essenciais de mirra e cálamo. A Royal Finish, ela reestabelece o pH fisiológico da fibra, finalizando e protegendo de futuras agressões. Ela é desenvolvida especialmente pra proteger, potencializar e finalizar qualquer tipo de ação química, por descolorações, clorações, alisamento, entre outras químicas. Agora eu inicio o nosso processo de reconstrução. São dois passos que a gente trabalha no Bioreconstrutor. O spray de aminoácidos, que age recuperando e reestruturando o fio de dentro pra fora. Então ele é um sprayzinho que a gente aplica primeiro e distribui ele por todo o cabelo, tá? Ele é um spray de aminoácidos, que recupera a fibra já na primeira aplicação. Então como a gente tá preparando o cabelo dela pra receber o alisamento, é ideal que a gente deixe o cabelo bem saudável, pra ele suportar o calor do secador e da chapinha. Agora que eu finalizei a aplicação do spray, eu vou começar a aplicação do gloss, que é o gloss de queratina. É o segundo passo do Bioreconstrutor, que ele vai agir de fora pra dentro, finalizando a reconstrução completa. A gente aplica os dois e deixa agir por 10 minutinhos. E está pronta a reconstrução. Os serviços que o Bioreconstrutor oferece são recuperação capilar intensiva, ele é um SOS pra reações químicas, ele faz cauterização, faz queratinização, potencializa reconstruções e hidratações. E atua diretamente na reversão de elasticidade do fio. Então o pessoal já atiu no cabelo dela o spray e o gloss por 10 minutos. Agora a gente vai fazer o enxágue e vai hidratar com o condicionador da especialidade. E contém argã, macadâmia, pantenol e nanoqueratina, que já vai fazer uma hidratação no fio dela. Eu finalizei aqui a escova do nosso modelo, pode vir de costas, ó. A gente fez, então, qual foi o passaparço? A gente fez a lavagem com o shampoo, as especialidades, pra já fazer uma hidratação. Usamos a Royal Finish pra neutralização daquelas mechas que a gente já tinha feito. Fizemos o Bioreconstrutor, passo 1, passo 2, tratamentos, deixamos hoje 10 minutos. E hidratamos, condicionando, com o condicionador de especialidades. Agora eu vou finalizar com o ólezinho de 7 óleos, tá? E contém óleo de argã, óleo de mirra, cala, no monói, buriti, diversos óleos concentrados. Então a gente vai finalizar o cabelo dela dando essa nutrição com o óleozinho da Olenca, da linha Happy End. Então foi o resultado do tratamento amigo-reconstrutor que a gente fez na Mabelu hoje. Agora que a gente já fez mechas, já fez reconstrução, como viu o reconstrutor, ela tá pronta pra receber a nossa Progressiva Royal Look. Então já se inscreve no canal e fica de olho, porque na semana que vem a gente vai postar o passo a passo da Progressiva Royal Look em loiras, tá bom gente? Obrigada por acompanhar até aqui.